Esta parceria para nós, como disse, sendo uma marca urbana, aquilo que pretendemos é apoiar a cultura e, portanto, esta parceria com o Ville Studio, com o Eminente e com o Underdogs. Queremos reforçar a nossa presença como marca institucionalmente, da forma como as pessoas olham para a Mini, como a marca que apoia a cultura urbana, por um lado, e por outro lado também que percebam que nós, como marca, queremos melhorar a qualidade de vida das pessoas e, para isso, estamos disponíveis para fazer um conjunto de projetos que, como já fizemos com o Urbanex, fazemos agora em termos de parceria com o Ville Studio como artista. Ela significa uma parceria muito especial. Primeiro porque ela traz ao festival um novo formato, que nós já ambicionávamos há imenso tempo, de cultura urbana, que é o cinema e, portanto, com a Mini nós vamos poder ter, de facto, este novo formato, com uma programação que estamos a desenhar especialmente com o Ville, que é programador do festival e, com certeza, será muito esperado num modelo drive-in e, portanto, também à prova da situação pandémica e muito raro em Lisboa, pelo menos não tenho essa ideia de ter acontecido muitas vezes este formato em Lisboa com uma programação dedicada à cultura urbana. A Mini é disso que nasce, é de um momento disruptivo, eminentemente urbano e, portanto, o filme cria sempre dinâmica, ajuda a passar uma mensagem forte, com, digamos, uns curtos passos de tempo, percebemos um conjunto de coisas e, imediatamente, aquilo que queremos fazer aqui é passar a mensagem que os valores de Mini e os valores das entidades que estão connosco nesta parceria são muito, muito próximos. Estamos perto da arte, estamos perto da moda, também já estivemos perto da música, só em Portugal, para falar de áreas, estou-me a lembrar de exemplos em Portugal e, portanto, a Mini tem essa característica. Tem sido uma marca muito polivalente em termos da abordagem cultural que tem feito. Os agentes culturais é a comunidade. A cultura somos todos nós, é toda a comunidade. E as marcas fazem parte do ecossistema da comunidade. E nós falamos sempre na ideia do apoio à cultura, das ajudas à cultura, mas na própria construção de cultura, as marcas existem. O Mini é, sem dúvida, um objeto até de construção cultural e de uma ideia de cidade, de espaço urbano, etc., que todos nós temos no nosso imaginário e isso não é outra coisa senão cultura. Este apoio não deve ser olhado como uma espécie de caridade ou de subsídio à cultura, como nós pensamos sempre, mas como uma construção conjunta desta comunidade, dos agentes culturais especializados, mas de todos os cidadãos e de todas as empresas dos quais fazem parte as marcas, claro. Um momento propicioso, precisamente, para isso, em termos do lançamento dos novos Minis, o 3 Portas, o Mini de 5 Portas, o Mini Cabrio, é um par fresco a estes três modelos, com um conjunto de características, para além da cor, que é a parte mais visível, também a parte de carroçaria, que tem melhoramentos e alterações. Portanto, para nós, o design, em termos de marca, é um elemento muito importante e, portanto, achámos que era um bom momento para passar essa mensagem de cultura, design, visual.